Como completar todas as tarefas, semanais, semana 8. Bom, aqui não tem enrolação única com isso que eu peço. Vem em loja de Fortnite, clica lá embaixo em apoiar um criador, eu escolho com o Gabriel Jeff na loja. Aqui é 12 pessoas e todo mundo que tá amando, eu tô sempre ajudando vocês e vocês me ajudam de volta. Vamos pro primeiro desafio então. Acerte um oponente em até 15 segundos após coletar sua primeira arma. Gente, eu completei essa missão aqui sem querer porque eu fui fazer uma missão lá do Fortnite Pesadelos que eu precisava cair aqui do lado do Covil Crescente. E cara, eu completei a missão com um bot, velho, vocês acreditam nisso? Olha só, esse local aqui que eu tô mostrando pra vocês, só vocês marcarem lá e chegando... Vocês podem fazer com qualquer pessoa na partida ou se você quiser fazer, vocês fazem do jeito que eu fiz aqui. E se liga só, é só você vir aqui, você vai pegar um baú, né? Você vai pegar uma arma e você tem 15 segundos pra você causar dano. Peguei uma arma, agora eu tenho 15 segundos. Então se liga só, o bot já tá ali na frente, só você vir aqui, interagir com o bot, colocar ali, desafiar ali na direita. E pronto, agora é só você causar dano e você vai completar a missão, tá? Literalmente, o desafio foi completo. Tô aqui na direita do Covil Crescente. Só você vir aqui se você quiser fazer essa mesma tática aí, ó. E acabou, o desafio tá completo. Bem simples, bem fácil. E o local é esse daqui, ok? Tamo junto. Entra em diferentes tipos de veículos. É uma única partida. Vou usar esse local aqui, só você marcar ali, ó. Se liga só, fica em cima ali da Mega Cidade, ok? Só você marcar aqui, na esquerda embaixo de Costa Indisposta, você marca aqui no local ali dos karts. Isso aqui é uma pista de karts, você vai marcar aqui. Depois de você chegar aqui, você vai ter que entrar em três veículos diferentes. No meu caso ali, ó, tem um carro, uma moto e ali também tem outra moto. Ó, se liga, você vai pegar essa moto de motocross, vai usar ela. Agora você vai entrar nesse carro. E depois disso, agora você vai entrar naquela outra motinha ali da frente. Aqui, ó. Você vai entrar nessa moto aqui e vai completar a missão. Pronto. Bem simples, bem fácil. Colete armas de raridades diferentes de jogadores eliminados. Pra completar essa missão é bem simples. Você vai ter que eliminar os jogadores e você vai ter que ter a sorte deles terem a arma que falta pra você. No caso, armas de raridades diferentes seria épico, raro, essas coisas assim. Então, no caso, eu eliminei o cara ali da frente e eu vou pegar as armas dele, tá? No meu caso, ele dropou uma arma azul e também uma arma, deixa eu ver, uma arma azul e uma arma verde. Pronto. Agora eu vou precisar de uma arma roxa, uma arma dourada ou uma arma cinza ou uma arma mítica pra gente completar essa missão. Tem que ser cinco raridades. Olha só, tem outro cara aqui na frente e eu acabei de eliminar ele e agora ele tem as armas que eu preciso. Eu preciso de ou uma roxa ou de uma cinza e ele tem a roxa e a cinza que eu precisava, tá vendo? Eu já tinha pegado acho que uma azul antes também. Aí pronto, desafio completo lá na esquerda em cima. Olha lá na esquerda, desafio completo. Abra baús revelados após se reivindicar um ponto de captura. Bom, pra gente completar essa missão eu vou cair lá no local aqui do Rocha do Rachado. Tem várias cidades do mapa onde tem esse ponto de captura, tá? Então basicamente eu tô caindo aqui no Rocha do Rachado e chegando aqui você vai pegar alguma arma que seja, se você precisar, né? Só precisa se defender e aqui tem o ponto de captura. Agora a gente vai ficar aqui no ponto de captura até subir a bandeira. Subir a bandeira vai literalmente expotar, né? Vai revelar os baús que estão aqui perto. Agora a gente vai ter que abrir três baús ali correndo na velocidade da luz, ó. Sempre tem ali os baús em amarelo. Então no meu caso é só você vir aqui, ó. E você vai abrir o primeiro baú. Eu abri o primeiro baú, no meu caso é o segundo, porque eu tava... Eu tinha reivindicado um ponto de captura lá naquela ilha flutuante, sabe? Que spawna depois de um tempo. Então esse daqui é o meu terceiro e último que eu preciso pegar pra completar a missão. Se liga só. Então basicamente você vai fazer isso, pegar os baús revelados e desafio completo. Ali, ó. Vou pegar em 3, 2, 1. Completei. Tá lá. Causa dano oponentes antes que o segundo círculo da tempestade se feche. São 2 mil de dano e você vai ter que eliminar a galera aí antes que o segundo círculo se feche da tempestade. Tem um círculo da tempestade, né? Então é só você causar dano a esses jogadores e completar a missão tranquilamente, tá? Não precisa focar nessa missão porque você vai acabar completando essa missão tranquilamente só de você jogar, tá? Olha lá. Tem um cara ali na frente, tô causando dano. E olha lá. 1.897, 1.993 e 2.000. Aí lá na esquerda em cima o desafio foi completo. É isso. Elimine jogadores inimigos sem perder vida. Vocês viram que basicamente eu fiz a primeira eliminação aqui, ó. Eu eliminei esse cara. Aí depois disso, agora eu não posso perder vida nenhuma. E eu vou ter que encontrar um outro jogador e eliminar ele sem perder vida. No caso, tem um cara lá na frente. Agora eu vou ter que eliminar ele sem perder vida. É só você vir aqui e atirar nele. Pronto. Eliminei e não perdi vida nenhuma. E o desafio foi completo. É basicamente isso. Eliminar dois jogadores inimigos em sequência sem perder vida. Percorra a distância com pelo menos 4 espaços de inventários vazios, tá? O nível que você vai ganhar. E são 1.337 de distância que você vai ter que percorrer. Basicamente, no teu inventário, você vai ter que ter 4 espaços de inventários vazios ou mais. No caso, você tem que... Tá vendo ali, ó? Você tem que dropar tudo. Você tem que estar com 4 vazios ali, tá vendo? Ou você pode dropar tudo e ficar com 5 vazios, né? É 4 ou mais. Então, é só você ter 4 inventários. 4 espaços, né? Vazios ali do seu inventário. E sair correndo. E tá vendo que tá completando a missão? É basicamente isso. E daí você vai completar. Eu tentei fazer com a vassoura de bruxa, mas não deu certo, tá? Enquanto eu tava voando aqui com ela, ó... Não completa, tá? Não conta. Você tem que percorrer andando mesmo. Olha, ó. Até completar a missão que ela já tava pra completar. Bem aqui, ó. 1.332, 1.337. Aí pronto. Desafio completo. Espero que eu tenha ajudado vocês e simbora. Ajudei vocês a como completar todas as missões. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Tamo junto. Código GabrielGF na loja. Usa aí. Tamo junto. Deus abençoe aí todo mundo que tá me apoiando. E é nóis. Agora faz a boa. Clica no vídeo que tá parecendo à esquerda. A tela assiste até o final pra me ajudar no coração. Vídeozinho do canal GabrielGF2. Clica no vídeo da esquerda. Assiste até o final. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.